Barcelona toma um sacode em pleno Camp Nou diante do Arsenal e o time com Kylian Mbappé sem pé se complica demais aí na Champions. Duas partidas até o momento, zero pontos conquistados, a lanterninha é nossa. Pra tentar mudar essa situação, o Barcelona vai ter que jogar muito no episódio de hoje, principalmente no confronto direto contra o Lille na terceira rodada. O Leirão Garra ficou de fora aí do jogo contra o Levante, partidas mais simples, a gente vai poupar o moleque, já que o Barcelona vai vencer provavelmente e como foi agora, 2x0 pra cima deles. Amistosos da Celesta também, vamos pular Brasil 4x0 no Chile e 4x1 pra cima da Nigéria, a seleção totalmente diferente daquele vexame da Copa do Mundo onde o ataque não fez nada. E olha o ponto positivo, Gabigarra chega a 8x7 de overall. Temos a nossa estreia na Copa do Rei, mas o adversário é bem simplesinho, 5x3 no Castelhon. E como aí de volta, olha só, 5x0 no Camp Nou, 10x3 no agregado. Estamos passando aí agora pra encarar o time do Valencia. Aí dá pra jogar que deve ser um adversário mais difícil. Já direto e reto, vida ou morte, meus manos. Terceira rodada aí da Liga dos Campeões, duelo diante do Lille e o Barcelona tá numa pressão danada. É fora de casa, mas a gente vai ter que remar e muito. Vamos torcer pro Gabigarra fazer tudo, pegar tudo, não vazar nada. Detona aí o botão do like e se inscreve embaixo se você é novo, ativa o sininho. E bora bater o seguinte, cara. Se esse vídeo bater mil likes o quanto antes, tem dois vídeos hoje. Só depende de vocês. Então bora lá e me sigam no Geração Gamer 2 e no 3 também os meus outros canais aqui no YouTube. Tô sentindo que hoje vai, mano. Início de partida, menos de 3 minutos. O Barcelona já saiu pro ataque. Olha a bola pra fazer. Perdeu. Cara, na cara. No Dembélé, na cara desse goleiro. Aí tem jogada de contra-ataque, é mais uma bola pro Dembélé. Protegeu, perdeu, véi. Mas ele não desiste, ele recupera. Aí o Camisa 34 perde, mas foi fominha demais, cara. Quis resolver sozinho. Aí tem o Barça tabelando dentro da área. Caiu, pediu o pênalti, bateu pra frente. Ih, mano, que isso. Achei que era jogador nosso. Vem o Gabigarra ali tentando derrubar o cara do Lille. Mas vai acabar o primeiro tempo 0x0. A gente tem que fazer mais. Não adianta pressionar, mas perdeu os gols que a gente perdeu. Principalmente aí com o Dembélé no intervalo. Jogada, hein, moleque? Segundo tempo, o time já ouviu a nossa bronca ali no intervalo. O Garra é um dos capitães do time, né? Pela experiência. Experiência aí, olha essa bola. Testada lá na rede. Subiu livre. Marcado até tava. Mas na hora de expular, velho, olha só. Zagueirão não chegou nem no início. Testada que resbala no travessão. 1x0 pro Barcelona. Karim, ADM. O Lille acorda pro jogo e jogando em casa eles vão ter que chegar, né? E já tão vindo. Ficar ligado ali na marcação. Bote passou liso, né? Não pegou nada. Aí o Onaná prepara pra finalizar. Faltou alguém pra fazer tabela com ele. Mbappé sem pé. Foi barrado nessa partida. Tá ali no banco. Espalma, Gabigarra! A defesaça sempre se precisa de um grande goleiro. Nos momentos mais difíceis, principalmente. E esse é o momento mais difícil no jogo. Vai que atua, Gabigarra. Comemore muito o nosso paredão, rapaziada. Ele tá confiante. Mas aí o escanteio é batido de forma bem curtinha, de leve ali pro André. Vai todo mundo ligado. Todo mundo recupera. O Barcelona tá jogando em conjunto. O Lille manda essa na área. Passou do primeiro. Cabe, Ludo pega nas costas. É o Ascone. Ele volta pro Onaná. Esticou lá pro latera. Chegando. Vem cruzamento perigoso. Corta a defesa do Barça. Já tem bola recuada aqui. Remer. Vem mal recuada. Mas o Garra sai jogando no estilo. Vai acabar o jogo. Bora ver quanto que ele vai dar de acréscimo. Tem esticada ali. São dois minutos. Dois minutos eles não vão ter contra-ataque. Gabi e Garra quer ir pra festinha. A gente sabe que só o desgosto pode decidir esse grupo. Mas não vai ser dessa vez que a gente faz o nosso primeiro gol com o Barça. Fim de papo, rapaziada. 1x0 no momento que a gente tá vivendo. É goleada. A gente dá um respiro ainda na Champions, cara. E vamos ver o que vai ter aí nos próximos três jogos. Temos que destacar o Gabi e Garra pela defesaça que ele fez pra segurar 1x0. A gente segurou o líder, Lille. O Arsenal também tá com 6. A gente tá atrás do Genk no confronto direto. Apesar da gente ter um saldo a mais que eles. Menos três contra menos quatro. E na La Liga, o Barça vence o Atlético Bilbao por 1x0. E cola no Real Madrid e no Atlético de Madrid. Tá tocando heavy metal de fundo. Estamos em mais um jogo agora da La Liga. Pra encararmos o Sevilha, que é um time de tradição aí na Espanha. Inclusive direto os caras papam a Europa League. Já tem tabelinha. Vem o primeiro chute. Sem dar rebote, Gabi e Garra. Agarra. E ele tá cortando o rolô pra dentro. Na marca do pênalti ali. O camisa 15 ficou louquinho pra finalizar. Bate, rebate danado. Bola recuada com Gabi e Garra. Aí é sangue gelado pra sair na qualidade. E olha o segundo tempo já em andamento. Bola na área. Vamos defesa. Aí ele domina. Vai carimba na trave. No pé da trave. Impressionante. E a partida tá acabando. O Barcelona tá pressionando lá. Mas chute que é bom nada até agora. Olha esse cruzamento. Me parece que foi a defesa, hein. Vai ter escanteio pro Barcelona. Gabi e Garra vai pro ataque. Quem sabe um rebotinho aí pra gente finalizar de qualquer maneira. Ih, velho. Bola é nossa. Não. Não é nossa. Juizão ainda me quebra dando dois minutos de acréscimo. O Garra volta. Vai correndo lá pro gol. Guilherme Arana sai. Lindstrom. Tem lançamento ali, mas a gente já tá na posição. Vai acabar o jogo 0x0, né moleque? O Barcelona não quis atacar tanto. Um empate fora de casa. Partida agora contra o Girona. E acredite se quiser. O Barcelona perdeu por 1x0 no Camp Nou. Caímos pra quinta posição e o Real Madrid só tá disparando. Mas olha, se liga. Gabi e Garra chegam a 88 em over. Nosso overall tá aumentando de forma impressionante aqui no Barcelona. E aí, rapaziada. Jogo da volta na fase de grupos da Champions. Se a gente vencer o Lille mesmo com um saldo inferior, a gente passa eles no critério de confrontos diretos. Então, mano, é no Camp Nou a gente tem que vencer esse jogo. Temos uma grande falta aí aos 37 minutos. O Gabi e Garra aos poucos vai tendo as chances pra ser cobrador. E de falta é o que a gente espera. E era o Mbappé sem pé, ó. Ele sofreu a falta ali do Cavani e do Paraguai. Juizão já marcou, mas não deixaram o Garra bater ainda, hein, cara. Vamos ver. Quem vai ali é o Mbappé finalizando. Não, o Mbappé não. A 7 tá com o Dembélé. O lateral já é cobrado aí. O De Jong olhou pra área, mandou pro Dembélé. Subiu, testou, botou na rede. Mbappé sem pé. Não atrapalha o Dembélé com cabeça. E ele acerta. Tá na rede, irmão. 1x0. Tô ligado que a galera que torce pro Real Madrid já tava alfinetando a nossa estreia no Barça, né. Que o time começou mal pra caramba. Tava muito difícil de acreditar que a gente poderia reagir. Mas a princípio estamos reagindo sim. E vencendo até o momento por 1x0. Temos jogada até em Barcelona com o Dembélé, autor do gol. Ah, não é ele. É outro cara. É ele sim, mano. Ó, ó. Ele de cabeça. Testando e o goleirão pegando. E na cobrança do ex-canteio, novamente com o Dembélé. Tá ofuscando o Mbappé até agora, né. O Dembélé participa de todos os lances. E esse aí que testou foi o Claudinho. Pretendido pelo Flamengo na vida real. E olha só o Bamba. Ah, meu pai sagrado. Cara, tá acabando o jogo. O Lille ainda acredita no empate pra permanecer ali na frente. Barcelona segura tudo que pode e o que não pode. Prepara até um contra-ataque ali na frente e solta o Mbappé, cara. Até o Dembélé voltou pra ajudar a galera. Vamos ver, Colé. Desarma aí, pelo amor de Deus. Nada disso. Aí o Gabriel Verão, ex-Palmeiras. Tocou na beirada, já tem jogada. Todo mundo fechadinho do Barça. Vai demorando, vai entrosando ali uns passes atrás dos outros. Mas até agora não tinha esse lance perigoso. David subiu sozinho. O Garra tava ligado, mas sem não se dava pra pegar, ó. Que o cruzamento veio muito forte, ó. Muito certo, na medida. E o Juizão não acaba o jogo, ó. Já estamos por conta dele. Meu pai sagrado. Vem o Lille de novo. Prepara aí o Cavani Paraguaio. Girou pra lá e pra cá. Rolou mais uma. São dois de acréscimo que já estouraram, inclusive. O Juizão perdeu o relógio em casa. Acabou a bateria. Tá com ele de vira e versa. Tenta alguma coisa e acaba esse jogo, mano. Vamos lá, velho. Pelo amor de Deus. Tem jogada. Bate ali. Ele vai dar falta. Ele tá marcando falta pro Lille com cinco minutos de acréscimo. E era o Cavani aí Paraguaio, ó. Ele que tentou a jogada e sofreu essa falta. Mas vamos ver qual é. Vem que vem, hein, Gabigarra. É contigo, Paredão. Vai ser direto ou na área. Na área, no cantinho. No cantinho, cara. No cantinho, mano. Já tinha estourado o tempo. Cês sabem que já. Cês sabem. Se fosse a nosso favor, o Juiz já tinha acabado. Mas não. É pro adversário. Aí essa bola, ó. A gente mergulhou pra tentar pegar. Mas pegar de que jeito? O cara chutou com a cabeça. Foi quase um chute, moleque. Bola ali no cantinho, ó. Indefensável. Mano, na boa, velho. Revoltante, cara. Revoltante esse golzinho no finalzinho. Isso aí complicou demais a nossa vida. Agora a gente tem um Genk que ultrapassamos e o Arsenal. Só que a gente vai ter que secar o Lille até o fim dessas duas partidas. Se liga que o time encarou, o Betis meteu 4x0. Os amistosos da Celesta 2 na Inglaterra. No videogame, o Brasil marca jogos promissores de amistoso, né? Inglaterra, Itália, agora, na vida real, é Suriname, Zarurani, Harirani. É os piores times que cê pode imaginar na sua vida. Passamos o carro, 2x0 no Ruesca. Estamos na cola. Já voltamos ao G4. E aguenta aí, porque agora vamos de La Liga. É jogaço, é um mega jogo. Talvez o maior clássico do futebol mundial. O chamado El Clásico. Pra cima do Real Madrid. Olha, debaixo de chuva pro clima ficar gostosinho daquele jeitinho. Vamos ver se o Garra brilha, velho. Até agora a gente só tomou um gol nesse vídeo. E um gol indefensável, né? E tá aí o Real Madrid chegando com o Wanderson, um brasileiro. Carrega ela, olha, volta com o cubo chamado Messi japonês, que acabou sendo uma desilusão, né? Nunca chegou nem aos pés do Messi. E olha o Modric, com o Valverde. Vai carimbar, mandou, vamos lá pra buscar ela. Não deu tempo de chegar, escanteio pros caras. O Alaba aqui vai bater essa de canhotinha, hein? Muita demora na cobrança. Agora ele manda, ela vem fechada. Volta com o Valverde, explodiu a bomba. O Garra tava nela. Mas o Real Madrid tá começando a gostar do jogo, hein? O último lance aí da primeira etapa. Theo Hernandes pro Valverde. O Vini aparece, recebe, dá uma penteada, tira dois no lance. Aí o Greenwood foi pra bater, bateu travado. Pode acabar, juizão. 0x0 aí, não é o clássico. Primeiro tempo. Real Madrid já começa na saída, indo pra frente. Greenwood, manda pra fora. Ah, véi, ó. O cara entregou a bola ali pro Benzema. A gente tava impedido. Tomamos, véi. Tomamos um gol de cobertura. Não sei o motivo. Eu tô segurando pra posicionamento manual, ó. Mas ele ficou travado. Ele esperou o Benzema pegar a bola. Parece que a inteligência artificial entendeu que a bola estaria com o Barcelona. Mas, véi, burrice, né? Eu tinha que ter voltado. Vini Júnior, ó. Tocou pro Benzema. Já carimba. O Garra pega. Gramado tá todo encharcado. E a gente precisa fazer gol. Perdeu o Benzema na cara do Gabi Garra. A vaca tá indo pro brejo. O time tá indo mais ofensivo. Eu sei do erro nosso, né? Do posicionamento ali de estar bem adiantado tomar o gol do Benza. Mas agora a gente tava ligado ali. E olha onde tá o Garra já recebendo esse passe. Valverde! Pancada pra cima do Garra. Ele se desespera. Juizão chegou ali no Valverde e sequer vai dar cartão amarelo. Pode ser que lesionou o Garra. Olha só, moleque. A gente já tava tirando uma pancada em cima do Garra. É nesse momento que o VAR já tá checando o lance. Olha só imagens do VAR. Valverde. Foi nela. Hum, mas levantou o Garra com vontade. Será que o VAR vai dar o cartão vermelho? Vai chamar o árbitro pra ver esse lance? Eu acho que não, né? Foi uma bola ali realmente pra talvez um amarelo. No mínimo um amarelo, né? Mas o vermelho não é tão claro assim. Se liga nos detalhes do gráfico, mano. Como sujou o uniforme do Garra nesse lance. Vamos lá que tem a falta então sofrida pelo Garra. Talvez a gente chegue a tempo, não sei o motivo por não ter deixado o Garra ali já. Cruzamento. Ah, mano, tá de caô, né? Verdade que a gente falhou no gol, mano. Independente de o automático tá pedindo pra ficar ali, eu tinha que ter entendido a jogada e dado uma recuada sabendo do talento do Benzema, né, cara? Caímos pra quinta posição, 22 pontos. O Real Madrid disparou com essa vitória. Próximo episódio então, vai ter a definição aí da Champions. Ou passa ou não passa. Tem o Genk agora e a gente também vai jogar a última partida. Tamo junto e até a próxima, rapaziada!